Você não disse que estava preparando alguma coisa? Sim, me preparando para a sua volta. Está com as asas? Ah, sim. Ótimo. Estão meio gastos, mas pra você tá bom. Como é que é? Você está com Java, né? Prepare-se para abrir. O que é aquilo? Nada de multa-jueiros. Achou que podia escapar de mim? Você roubou algo daquela coisa? Já falei. É um probleminha. Pobre garotinho de recados. Você não merece a coroa que recebeu. Nós vamos derrotar você, tifão. Mais uma vez. Nós? Não existe mais nós. Acabou. Fênix! Agora! Abra suas asas! Eu não consigo! Deixa comigo! Eu vou atacar você! Certo. Precisamos ir a um lugar seguro já. O que era aquele monstro? Tifão. Jura? Aquele tifão? Você nem faz ideia. Precisamos chegar ao Salão dos Deuses. Lá a gente conversa. Pronta pra voar? São as asas de Dédalo. Aquele Dédalo. O grande inventor. E daí? Então, elas não funcionaram direito e mataram o filho dele. Você vai ficar bem. Só não voe muito perto de Hélio. E nem vá ao banheiro durante as turbulências. Deve dar para você chegar à ilha sem se acidentar. Eu acho. Você literalmente me roubou e agora me salva. Por quê? Eu não entendi a maior parte do que o oráculo quis dizer, mas se a profecia estiver mesmo certa, salvação que vem do alto, você é a única que pode impedir Tifão de reformar o mundo. Nem sabemos se aquilo foi sobre mim. Você fica tentando ajudar as pessoas toda hora. Talvez devesse aceitar ajuda de vez em quando também. Do que você está falando? Pelas moiras! Como o Arauto Alado poderá prestar ajuda se você não me deixa fazer isso? Com a ajuda do Arauto Alado. Espere. Arauto Alado? Mentira! Você é... Hermes, gosto de falar meias verdades, de pregar peças e de corridas longas pela praia. Podemos ir agora. Os outros deuses precisam de ajuda. Outros deuses? Quer dizer, as histórias são todas reais? Tem alguma coisa errada com você? Não fique aí parada, de boca aberta. Voe para a Ilha Dourada. Encontre-me no Salão dos Deuses. Estarei esperando. E com isso, Hermes desapareceu. Fênix ficou olhando para a estreita faixa de mar e os picos e vales da Ilha Dourada à frente. A longa jornada até seu verdadeiro destino estava diante de si. Espere. Isso foi só o prólogo? Como alguém demora tanto para começar a história? Odisseu já teria até voltado para casa. Ela está prestes a pular. Fique quieto e escute. Fique quieto e escute. Fique quieto e escute. De repente, a forma majestosa de uma criatura selvagem chamou a atenção de Fênix. Se quisesse tomar aquele lindo animal, seria preciso ganhar a confiança dele. Por que está sussurrando? Porque eu não quero assustá-lo. O que você andou tomando? Pode dividir comigo? Desculpe. 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 Tchau, tchau. 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 até a Terra, pelo amor de Zeus. Mas eu acho, só acho que você é a heroína certa na hora certa. Além do mais, você é literalmente tudo que nos resta, já que todo mundo foi derrotado. Boa sorte. Eu vou ficar aqui, fazendo nada. Digo, começando uns preparativos. Obrigada. Eu acho. Olha o bocão aberto de novo. Certo. O melhor ponto de partida para você é chegar ao topo das outras estátuas na Ilha Dourada para encontrar os deuses desaparecidos. Encontre-os e eles guiarão você até as essências roubadas. Mas pensando bem, eles estão meio fora de si, então não dá pra saber. Como assim? Acho que você vai descobrir. Pense, Fênix. O que meu irmão faria? Liguiron provavelmente enfrentaria Tifão sozinho, como quando derrotou a frota espartana inteira. Ah, estou sentindo aquele cheiro maravilhoso de novo. Ambrosia é vida. Você quer mais proteção? Destilhe aqui e beba, depois é só curtir a viagem. Certa vez, a Atena bebeu uma ânfora inteira e destruiu toda a frota grega logo depois de ter ficado do lado deles em batalha. Foi épico. Ah, desculpa. Acho que só quem estava lá consegue entender. Muitos parentes meus estavam. Todos morreram. Eu disse para Atena não fazer aquilo. Mas ela me ouviu? Não. O que é isso? Hum, sei lá. Foi Hades que mandou entregar. Se você depositar uma oferenda para o barqueiro, talvez apareça uma ajuda inesperada. Mas cuidado. Argo quebrou o último presente do submundo e olha só o que aconteceu com ele. Quem é Argo? Pois é. É aqui que os deuses vêm examinar os dentes? Não. É aqui que arrancamos nossa pele para mudar de aparência. Ah, ainda assim é melhor que ir ao dentista. Essas são algumas ideias para importunar o tifão. Como mortais costumam precisar de incentivos, vou pagar em eletro por cada uma que você concluir. E já que eu sou o deus das mercadorias, você pode gastá-los bem aqui em, adivinha, mercadorias. Uh, que criativo. Ou você pode me pagar com um eletro que conseguir por aí. E o incentivo não era para mim? Sou o deus dos ganhos financeiros. E esses preços? Caramba! Também sou o deus dos ladrões. Todos temos defeitos. O que é isso aí embaixo? Uma lista de tarefas. Alguém precisa lembrar o Ares de limpar a sujeira que ele faz. Já tentou tirar o sangue de um mar de sangue? É uma proeza. se estiver procurando alguma coisa, me avise. belo caldeirão. Fênix deixou o elogio vão desaparecer no silêncio que se seguiu e tentou se concentrar em possíveis receitas de poção. Nossa! Essa é a forja de Hefesto? Bonitinha ela. Tente não ficar empalada em nada. Fênix não o escutou. Uma força oculta a atraía para a forja. A adamantina que ela havia acumulado clamava por transformação. É aqui que vocês treinam? Pelos deuses, não. Eu jamais perderia meu tempo com isso. Basta usar os raios de Zeus para fortalecer os músculos e a energia. É como eu faço. Que inspiração você é. Ouço muito isso. o 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 que é isso? O que é isso?